Comida Não conseguia parar de pensar nisso É? Então, é Então fui na geladeira e Abri o congelador Sabe onde fica o congelador, né? Sei, que que tinha, hã? Vou te falar então Sabe bacon, aquele temperado Tipo douradinho Esse aí Eu peguei e pensei Eu sei quem ia dourar isso Eu Então eu comi Tô brincando Não Não tô brincando Eu também percebi que tinha um bife lá Uma carne suculenta E aí eu comi também Então voltei pra geladeira Alguns minutos atrás E fiz um negócio muito especial Você vai adorar essa Eu peguei um frango Aham E botei Botei queijo em cima E eu cobri com Cobriu com o que? Cobri com comida de gato Aham E aí adivinha O que? Botei pro gato ADon